No mar, o que eu tenho também de reflexão, e o motorhome, eu acho que se assemelha muito, a autocaravana, como vocês dizem, se assemelha muito a vida a bordo em um barco, com a diferença de que a gente está em maior contato com a natureza, especialmente por ser um veleiro, onde a gente utiliza a força da natureza, a força dos ventos, para poder se deslocar. A autocaravana, você vai usar combustível fóssil, a menos que o carro seja elétrico, que você abasteça com uma fonte renovável de eletricidade, as baterias.